Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo Neto está nas ruas da cidade, chega com mais informações pra gente. O Alfredo inclusive está na avenida, na avenida não, na rua Yamaguchi Canquite, Alfredo Neto. Hoje inclusive vai ter interdição aí de um trecho desta rua por conta de obras aí, Alfredo. Bom dia pra você novamente. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, estou aqui na Yamaguchi Canquite, no bairro Parque São Carlos. Vou virar a câmera aqui pra quem está nos acompanhando poder assistir. Esse trecho, pra quem está olhando os veículos, está indo no sentido BR-262. E esse trecho que estamos é o entrocamento da rua Said Abid com a Yamaguchi Canquite, aonde vai fazer aí ser feito a ligação da galeria, que vai coletar a água de chuva do bairro Parque São Carlos, Vila Aro e adjacentes e vai ser conectada ao ramal que irá conduzir essas águas pluviais pelo bairro Jardim Carioca, também aqui São João e será desaguada no Córrego do Onça. A galeria que faz a ligação entre a rua Yamaguchi até o Córrego do Onça já foi feita e também a galeria que liga a Yamaguchi ao bairro Parque São Carlos até o bairro Vila Aro. E só faltando mesmo esse pedaço, esse trecho pra fazer aí a ligação e ser liberado o trávego, o uso dessas galerias. O bairro Parque São Carlos, Ana, já foi feito aí o sistema de ramais, só faltando o asfalto. Algumas ruas já estão asfaltadas no bairro Parque São Carlos e agora só faltando essa ligação para que as águas de chuvas que tanto inundam essa área como o bairro Parque São Carlos aqui na Yamaguchi Canquite ou na Avenida Clodoaldo Garcia e no bairro Vila Aro seja escoada e traga um pouco mais de tranquilidade para os moradores. Os oficiais dessa empresa estão fazendo serviço de acabamento nas vias laterais e em instantes esta via vai ser isolada e as ruas laterais serão liberadas. A rua, pra quem está nos acompanhando, a rua mais à esquerda, a rua à esquerda vai ser utilizada para quem vai vir do centro sentido bairro e a rua lateral, a rua da direita vai ser utilizada para quem irá subir do bairro sentido centro. E é claro, fica a atenção daqueles que vão utilizar essa via por conta do alto tráfego de caminhões pesados e também de ônibus, veículos grandes que acabam utilizando essa via para poder deixar os trabalhadores ou regressar para casa ou para as oficinas. E é a rodovia que fica aqui na saída para a Brasileira de Campo Grande, então tem um grande tráfego de caminhões pesados e fica a dica para quem vai usar essa via, Ana, para ficar atento no tráfego, porque geralmente no horário de pico aqui o movimento é bastante constante e é perigoso, Ana. Com certeza, Alfredo, né, é importante esta informação, atenção então aos motoristas, né, as pessoas que trafegam pela rua Yamaguti Canquite e uma obra importante, né, gente, esta obra de macro-drenagem nesta região, quantos anos os moradores do Parque São Carlos sofrem com problemas de alagamento nas vias, tomara que dê certo agora, tomara que esta obra realmente resolva este problema dos alagamentos aí nessa região do Parque São Carlos e que esse bairro possa receber a infraestrutura necessária, ter as ruas pavimentadas, um bairro que tem muitas residências, muitos moradores, um bairro importante também para a cidade, como os demais, precisa, né, já passou da hora de ter as ruas pavimentadas. A justificativa é de que não podia, né, não poderia se fazer o asfalto porque não se tinha as obras de drenagem. Agora, as obras estão em execução, tomara que se resolva esse problema dos alagamentos e, posterior, tomara que chegue, então, o tão desejado asfalto aí nessas ruas do Parque São Carlos. Alfredo, mas a gente volta agora a falar do setor policial porque a gente fala de uma mãe que foi agredida pelo próprio filho aqui em Três Lagoas, Alfredo Neto. Conta esta ocorrência pra gente. Isso mesmo, Ana. A mulher de 53 anos, moradora do residencial Gilson Teixeira, lá no Orestinho, acabou tendo o apartamento invadido pelo próprio filho, um homem de 24 anos que acredita ser o proprietário do local. Na verdade, tenta se apoderar, tenta tocar a mãe do apartamento e tomar conta do local. O homem, que tem várias passagens na polícia, teria entrado no final da tarde de ontem na casa da mãe e passado a agredir a mãe com palavras ofensivas, dizendo que iria matá-la caso ela não saísse de lá, que ali não era mais o local dela, que ela tinha que ir embora, tentando expulsar a mulher do local. Ao ver que ela teria pego o aparelho celular, o mesmo acabou dizendo que, se ela ligasse pra polícia, ele iria matá-la de qualquer jeito. Os militares da Força Tática e da Rádio Patrulha, que estavam fazendo rondas pela região, foram ao local e os policiais da Rádio Patrulha conseguiram locar o homem, que ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir, mas foi preso dentro de um apartamento abandonado, onde ele teria tentado se esconder. Para a polícia militar, o homem não quis dizer nada, foi levado para a delegacia, com diversas passagens e sabendo que a vítima corre risco por conta do mesmo rapaz de 24 anos ser ligado a organizações criminosas, a movimentações com o crime, foi arbitrado aí para ele a flagrância da prisão, foi preso em flagrante e assim a vítima espera ter um pouco mais de tranquilidade durante esses dias em que o filho dela, que tenta expulsá-la do apartamento, vai estar lá no presídio de segurança médiana. Lamentável, né Alfredo? Mas nós tivemos também uma ocorrência por tráfico de drogas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 12 horas, a polícia militar, por meio do Peltran, o pelotão de trânsito, estava fazendo ali fiscalização de rotina no tráfego dos usuários que passam pela Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa, quando os militares acabaram avistando dois homens em uma moto, que acabaram ficando nervosos e freando bruscamente a moto ao ver os policiais parados de frente com a base da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Os militares, achando estranho, montaram na motocicleta da polícia e foram atrás. Durante revista ao piloto da moto, foi encontrado com esse homem de 28 anos 5 gramas de cocaína em suas mãos. O homem disse aos policiais que fazia ali o esquema de disco e droga. Estaria indo a um bar ali nas proximidades, a quase 100 metros de distância, fazendo entrega de entorpecentes para um cliente. Ainda com esse piloto da moto, os policiais encontraram uma pochete onde tinha uma caixinha metálica. Dentro dessa caixinha metálica, Ana, tinha 1 grama de maconha e mais 0,2 gramas de cocaína, que seria também entregues para outros clientes. Assim, encerrando o serviço de disco e droga. Os policiais deram voz de prisão, pediram apoio de uma viatura da Rádio Patrulha, do Camburão, que levou esse homem de 28 anos até a delegacia e foi autuado em flagrante. O companheiro dele, o Garupa, não tinha nada de errado e foi liberado após esclarecimento para os policiais militares. Agora fica para a Polícia Civil investigar e tentar descobrir outros esquemas como esse, já que o aparelho celular desse traficante foi apreendido para investigação, Ana.